Esse mantra, ele está lá nos Vedas, não é uma invenção assim, não, está lá no fenacheque, está lá escrito lá, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Raama, Hare Hare... Aí depois diz assim Assisqu o que tinha estava chacão no Diz que essas dezesseis palavrinhas do mantra, o universo diz assim, é o remédio apropriado para essa era de Kali. O que nós estamos dizendo, Kali, Kamaça, Maça. Aí depois diz assim, Natá Parataru Paya. Não tem outro, o Paya quer dizer prática, processo, métodos. Não há outro processo assim mais eficaz. E termina dizendo, Sarva Bedecho Dishanit. Isso é confirmado em todos os dedos. E assim, tem muitos outros textos e versos que falam do Muhammad. Harinama, harinama, harinama eva keva lam kaloh naskeva 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 da tiranata. Também fala de Kali. Repete três vezes. Harinama, 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 harinama. Kaloh naskeva naskeva naskeva. É um processo adequado para essa era de Kali. Aquele outro verso. Kaler dosha nidhi, raja, mastihiko, mahangula. Kirtanadeva, krishnasya, murtasangar, harangarajit. Kaler dosha nidhi. Também fala de Kali yuga. Em Kali yuga, dosha nidhi. Nidhi quer dizer oceano. Um oceano de doshas. Doshas quer dizer problemas, inconveniências, ansiedade, sofrimento. Dizem que Kali yuga é um oceano de doshas. Aí o verso diz, hastihiko mahanguna. Mas tem uma grande qualidade, uma mahaguna. Então, qual é essa grande qualidade em Kali yuga? O verso diz, kirtanadeva krishnasya. O kirtanadeva, com os nomes de Krishna. Como nós fizemos aqui. Aí qual é o resultado disso? Mukta sangha. Mukta sangha parambrajet. Mukta sangha. Sangha significa que a pessoa está assim, condicionada nesse mundo. Está presa pelo seu karma, assim. Sofrendo a pressão da energia material, assim. Não vê... Não vê saída, né? Na sua vida, né? Então, Mukta sangha. Está livre. Livre dessa... Desse condicionamento. Está aqui nesse mundo, mas está solto. Em parambrajeto. E a consciência vai lá pra cima, na transcendência, no nível espiritual. Então, assim, o mantra tem essa função. O mantra atua na consciência da pessoa. Porque o... O importante do mantra é a vibração sonora. Aquela vibração. A vibração espiritual pura. A vibração sonora é muito poderosa. Por exemplo. Uma pessoa chega pra outra e começa assim... Humilhar, ofender, xingar a pessoa. Palavras, né? E aquilo entra, assim, na consciência da pessoa e fica aquela mágoa, assim, que pode durar a vida inteira. Não é verdade? Palavras. Nem encostou na pessoa. Falou. Uma vibração ali. Então, assim... Também, por outro lado, uma... Uma palavra que... Dá encorajamento e... Alivia a pessoa e tudo. Então, essa vibração é que é assim... É importante, né? Porque atua na nossa consciência e atua também se expande, né? Então, assim, o... Uma parte importante do processo de Bhakti Yoga é o mantra. Irradiada. Porque... É aquilo que eu digo, né? Quem... Quem não irradia, absorve. Porque tem uma opção de coisa estranha aí, rodeando a gente. Tem que... Tem que proteger, né? O humano tem uma proteção, né? Uma proteção. Irradiada, né? Senão, você fica vulnerável, né? Fica vulnerável aí. Então... É aquilo que ele quiser, tem aquilo. Porque o mantra tem essa vantagem que não precisa ter uma elaboração intelectual. Então... A oração também é tolerosa também. Mas o mantra já é uma fórmula, assim, que você não precisa nem pensar nada, né? Tem uma explicação, assim, meio científica do mantra, né? Diz que é como um radiozinho, né? Tem um mantra mesmo isso ali, FM, AM, assim, né? Diz que o aparelho, assim... Então, você quer, assim... Você quer captar uma certa estação, assim, Então, tem aquela frequência. Então, ele emite uma... Ele emite aquela frequência. E tá aqui... Essa frequência tá aqui no éter, né? Então, quando emitiu aqui... Então, captou aquela frequência... Na mesma frequência ali, né? Então, entra a musiquinha ali... São estações FM ali... Então, assim, quer dizer, a pessoa tem que emitir, né? Quer dizer, o aparelho emite aquela frequência e ele recebe a frequência, né? Então, também a gente pode emitir essa frequência, né? Do mantra, né? Tá aí, assim, os... Vibração espiritual, tá aí. A gente tem que captar isso, né? Então, isso daí é uma... Isso vai atuando na consciência da pessoa, né? Vai limpando a consciência. A gente tem... A gente tem que fazer um trabalho de consciência, isso é o fato, né? A gente tem que fazer um trabalhinho, né? A gente tem que fazer um trabalhinho, Ele...